Dia 17 de abril no autódromo de Interlagos A banda em sua formação original, apresentando seus grandes sucessos Kiss no Brasil Você nunca viu um show assim? Com mais de uma hora, com muitos efeitos visuais e muito barulho São 150 mil watts de potência para garantir esse mega espetáculo Os vovôs do rock mostram que estão em plena forma Jim Simmons não sabe quantas vezes incendiou o cabelo Até acertar um dos números mais famosos do show do Kiss Nem quantas guitarras Paul Stanley desmanchou No ritual da destruição, que é a marca registrada da banda A agressividade no palco e o visual mascarado Nasceram com o Kiss há 26 anos Eles queriam uma imagem que marcasse A estratégia deu certo até que o grupo se separa no início dos anos 80 16 anos depois, os dinossauros se unem para resgatar sua história Agora, fazem a turnê Psycho Circles Vocês vão ver algo fantástico Kiss sempre faz coisas fantásticas Desde o princípio é assim Anuncia o cinquentão Jim Simmons Em Porto Alegre, a movimentação em frente ao local do show começou cedo hoje Os fãs, com idade para serem netos dos integrantes da banda Pareciam alucinados Quando os portões abriram às 5 horas da tarde Um exército de camisas pretas invadiu o Jockey Club de Porto Alegre Para mim é uma coisa antológica É o primórdio do rock'n'roll É a história O grunge passou, outros movimentos de música passaram E o Kiss permanece Eles são, entre aspas, imortais Essa garotada, que nunca tinha visto o show do Kiss Está tendo o privilégio de ouvir antigos e novos sucessos E agora eles estão dando um tempo aqui A garotada está esperando para recomeçar o show O que é o São Paulo? Antes de sábado, fazem o show Luciana Kramer, de Porto Alegre Uma grande abraça, te a Creca de Ár saying É a história Qualquer par a sua parte Mais firme Questa é assim Está nessa 样